Você já ouviu falar no TOEIC? Esse importante exame, realizado por 4,5 milhões de pessoas anualmente, é um dos principais medidores da língua inglesa para estudantes no mundo todo. Aqui em Novo Hamburgo, Lana de Melo, de 18 anos, é o destaque da vez. Com a pontuação de 940 e um máximo de 990 nas 200 questões do exame, ela se orgulha do resultado que chega agora, mas é dedicação pela língua inglesa e acontece desde cedo. Eu comecei com a incentiva dos meus pais, especialmente da minha mãe, que ficava em casa e botava música em inglês, a gente tinha livrinhos, coisas assim em inglês. E desde criança eu nasci com esse interesse na língua. Foi no meio do meu ensino médico, eu comecei a estudar aqui na UISAT. E desde então eu comecei a me apaixonar pela língua, todo mundo aqui foi muito legal, me incentivou, nunca me deixaram desistir. E foi graças à equipe que eu consegui o que eu consegui. E são essas conquistas que inspiram a aluna a querer crescer cada vez mais. O destaque em sala de aula e posteriormente na avaliação internacional garantiram uma oportunidade de dar aulas dentro da própria escola. Mas como o inglês sempre foi uma paixão e é uma coisa na qual eu sou boa, eu sempre quis ser professora. E agora a UISAT, aos meus alcances, está me proporcionando um futuro aí no qual eu quero crescer. E se possível, no futuro bem próximo, eu quero viajar, quero conhecer lugares, quero viver fora. Em vários lugares, assim, não tenho um lugar específico, quero conhecer mesmo. Ela sempre esteve na nossa mira, assim, como uma possível professora, né, para ensinar na escola. E após a prova, assim, as nossas suspeitas se confirmaram, né. Ela vai ser excelente, assim, ela já foi convidada para os treinamentos de professores e ela já inicia semestre que vem trabalhando conosco. São exemplos como o de lana que mostram que dedicação e força de vontade de fato valem a pena. Afinal de contas, esse é apenas o começo da carreira dessa jovem promissora. Tchau. Tchau. Tchau.